a data existe desde o ano 2000 segundo dados da secretaria de estado de desenvolvimento social de minas gerais os crimes sexuais contra crianças são os mais denunciados no estado de 2009 2011 o diz que direitos humanos recebeu uma média mensal de 54 denúncias de abuso de crianças a presidente do conselho tutelar do dia 18 de maio não foi por acaso foi neste mesmo dia 39 anos que a menina da série crespo na época com oito anos foi drogada estuprada morte queimada com ácido o corpo da menina foi encontrado na região metropolitana de vitória no espírito santo o caso ganhou repercussão nacional e os dois suspeitos do crime paulo elau e dante micheline júnior nunca foram presos em uma das hipóteses acredita-se que a menina tinha ido entregar papelote de cocaína para os suspeitos amando da mãe o caso ilustre a negligência da mãe segundo sinte os responsáveis pela criança ou adolescente muitas vezes estão ligados ao crime de abuso e violência sexual na maioria das vezes não é os pais que que exploram não mas culpa tem né gente porque tem a negligência né principalmente na questão da da droga em guaxipé que às vezes essa exploração principalmente das adolescentes sem sem contar o abuso que é feito que acontece em casa na maioria das vezes por alguém próxima criança na questão de exploração mesmo da venda do corpo do adolescente é por conta de droga então normalmente adolescente vende o corpo para comprar droga então assim não é a mãe que manda mas ela tem aquela culpa né porque ela errou em algum lugar na maioria das vezes